Vai galera, beleza mano? Dessa vez eu vim trazer aqui pra vocês o novo jogo da Hot Wheels, vocês estão ligados que lançou o novo jogo da Hot Wheels, que é o Hot Wheels Unishad, mas se você tá querendo ir procurando aí e não tá conseguindo jogar esse jogo, ou você não tem o PC pra jogar, ou você não tem o Playstation 5, então hoje eu vim trazer pra vocês basicamente o mesmo jogo, só que direto da Play Store pra telefone e PC, não pensei que você consegue jogar pelo emulador de Android, meu mano. É isso mesmo, eu já tô no jogo, essa daqui não só é a imagem do jogo Unishad, mano, esse já é o jogo pra celular e tá aí a imagem do jogo, mano, então vou tá mostrando pra vocês que o jogo tá a mesma coisa, totalmente gratuito, não tem nada pago e você já baixa direto da Play Store. E aí, gostou, mano? Então, bora pro vídeo. Então, galera, como eu já falei pra vocês, né, vou até clicando aqui na tela pra vocês verem, mano, ó, já tô no jogo mesmo, mano, é que a gente consegue tá jogando, ó, tem os modos aqui, ó, de Classic Cup e é a mesma coisa do que lançou agora em 2021, que é o Unishad, que é pra PC e também pro Playstation 5, mano. É a mesma coisa, é o mesmo jogo, mano, só que pra celular, mano, tá muito da hora esse jogo e a gente vai tá conferindo a gameplay dele aqui agora, mano. É a tela de descarregamento como se a gente estivesse jogando aí no console, mano, ele tá pesando em apenas 600 e, eu acho que 631 ou 641 MB, mano. Já tem, né, assim, né, nada tão pesado assim, mano, mas se você quer jogar o jogo igual o novo que lançou, então esse é o piso do jogo, mano, não tem como reclamar, esse é o piso mesmo, mano. Eu tô jogando pelo emulador, mas você consegue tá jogando pelo celular, porque o jogo é de celular e quem tá no PC consegue jogar pelo Blue State, né, mano, que é o emulador lá de Android, né, meu mano, pra celular da PC, né, meu mano. Muito brabo, né, velho. E tá aí o jogo, galera, a gente vai tá passando aqui várias fases, várias missões e vou tá jogando junto com vocês, meu mano. E no final do vídeo, vou tá mostrando pra vocês mais coisas da hora aqui que a gente tem nesse jogo aqui na Hot Wheels diretamente da Play Store, mano. Todos os carros jogam oficialmente da Matteo, né, mano, que é a criadora aí desse jogo e acho que também da Hot Wheels também, né, mano, é a dona da marca aí. E vamos lá, bora pra corrida 2, meu mano, é a mesma coisa, galera, é o mesmo jogo praticamente e com os gráficos muito bonito, por ser apenas 600 MB, né, não chega nem a 1 GB e os gráficos são bem bacanas. Vamos ver a próxima missão. Ô, loucara, aquele carro do hambúrguer, que também tem no jogo de 2021, pode conferir que também tem esse carrinho e, mano, todos os carros que tá aparecendo tem aqui no jogo, mano. Então, vamos nessa, meu mano, e as pistas também são muito da hora, é a mesma coisa, é o mesmo jogo, galerinha, ó, muito bacana mesmo. Ó, os carros também conseguem tá acelerando sozinho, é só a gente tá jogando, se o carro acelera sozinho, é só você tá virando o carro, mano, e evitar ficar batendo pra você não perder a corrida, mano. Depois você vai falar, ah, Charles, o jogo só anda em linha reta, então vai ver também lá o novo jogo de 2021, Olden Charles, mano, parece que ele não anda em linha reta também, meu mano. Vamos lá, galerinha, pra corrida 3 aqui agora, mano, e depois da corrida 3, vou tá mostrando pra vocês qual os carros que tem disponível aqui nesse jogo, mano, o jogo tá muito brabo mesmo, meu mano. E o nome desse jogo aqui é Hot Wheels ID, mano, pode precisar lá na Play Store que vai tá lá esse jogo, meu mano. Se você tiver assistindo o vídeo, você vai saber o nome, né, meu mano, se não tiver assistido, tá bem, aí vai ter que assistir o vídeo pra saber o nome do jogo, meu mano. É isso, Hot Wheels ID, mano, vou tá deixando aqui na tela, aparecendo o nome pra vocês, tá vendo, dando certinho, mano. E é isso, meu mano, se não aparecer, meu mano, aí você tenta baixar no seu celular pelo Google, né, mano. Então, a gente não teria disponível pro seu celular, aí você baixa pelo Google e funciona normalmente, mano. Aí se não funcionar muito bem, acho que esse seu celular também não roda, meu mano. Mas é um jogo bem leve, mano, bem leve, mas leve que eu falo em paz, meu mano. Então, roda de boa, meu mano, ó. Eita! Agora eu vou tá mostrando pra vocês os carros que tem disponível aqui nesse jogo, que nem eu cheguei a ver. Então, vamos ver quais são os carros disponíveis, meu mano. Muito da hora, ó. Todos os carros que tá aparecendo aqui, eu acho que tem certeza que tem no jogo, mano. E vamos ver. Vamos lá esperando o carregamento aqui. E, mano, o jogo tá da hora, mano. Merece o seu likezão, se inscreve no meu canal, mano. Passei aí praticamente o dia inteiro pesquisando pra vocês, mano. O melhor jogo da Hot Wheels, que é idêntico ao novo que lançou. Então, vamos ver os carros aqui que a gente consegue... Que a gente tem aqui no Hot Wheels, meu mano. Deixa eu tá vendo aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, vamos ver. Vamos aqui na parte dos carros, mano. Na moral, velho, que jogaço, mano. Quem imaginaria que tem o mesmo jogo que acabou de lançar praticamente. E ainda com vários carros bacanas. E lembrando que o jogo é totalmente oficial da Hot Wheels, lá na Play Store, mano. Hot Wheels e D, meu mano. Olha pra você ver quanto carro tem aqui, galerinha, ó. Proigo, quando a gente tem esse tipo de carro, o jogo também tá na ativa. Como vocês sabem, também tem passe aí no jogo. O jogo tá ativa. Funciona até hoje, né, meu mano, ó. A gente tem várias opções de carro. Tem um Tesla, mano. Um Tesla oficial, mano. E esse dinheirinho aqui que a gente compra, você ganha fazendo corridas. Você fala, ah, não, carro tem que comprar com dinheiro de verdade. Não, não tem nada pra comprar com dinheiro de verdade aqui. Só se você bater o dedão lá e comprar com dinheiro de verdade, mano. Mas não as moedinhas que a gente ganha jogando, mano. Olha o tanto de carro que tem, galerinha. Se bobear, pode ter 50... Olha, galera. Tem a van do Scooby-Doo, galera. Que top, mano. Essa vanzinha eu tenho aqui. É, acho que eu tenho essa van ou uma parecida com o Scooby-Doo, mano. Eu tenho uma coleção de carrinhos. Se você ir da Hot Wheels, se você não ver, vê lá no meu canal de vlogs, mano. Olha quanto carro tem. Mano, tem o GTR, cara. Mano, olha o tanto de carro que tem, galerinha. E aí, mano, o que você prefere, mano? Jogar o jogo gratuito aí, que é lá da Play Store. Ou comprar um jogo, mano. Deixa aí nos comentários, mano. Pra mim, eu prefiro isso aqui. Achei bem bacana, mano. Muito top mesmo, galera. E tá aí os carros que tem no jogo, mano. É carro pra caramba, meu mano. Muito carro, muita coisa top. E é isso, mano. Olha o tanto de carro que tem no jogo. O maior tanto de coisa que dá pra você escolher aí, mano. Mano, é carro pra você jogar praticamente com cinco... Deixa eu ver. Mais ou menos com uns dois anos que você desbloquece tudo aqui, mano. Ou não, né, mano. Que eu não cheguei a jogar direito. Acho que eu vou comprar algum carrinho aqui. Eu tenho 40 moedas. Eu consigo comprar essa vanzinha. Ou será que eu junto pra comprar? Acho que eu quero comprar essa vanzinha aqui. Porque eu tô meio que enjoado daquele carro, ó. Vou comprar pra mostrar pra vocês, ó. Acabei de comprar a nossa nova Volkswagen, mano. A nossa nova Kombi. Vamos estar utilizando ela. Vamos mudar aqui o Nect. E é isso. Pode selecionar ela. Acho que a gente tem que vir aqui na garagem, mano. Não sei onde seleciona. Ou deve ser na hora que a gente vai pra corrida. Ó, a gente tem aqui também vários eventos, ó. Pirete Day. Vamos ver o que que é isso. E é... Não, mas carro aqui... Ah, cada evento tem o seu tipo de carro, né, mano. Cada evento você precisa de um tipo de carro pra tá correndo, mano. Certo. A gente tem passe no jogo. Agora eu tô com essa nova vanzinha. Eu quero ver onde a gente equipa a vanzinha. Porque é a minha primeira vez aqui no jogo. Mas vou jogar bastante. Vou trazer também série aqui no canal pra vocês, tá certo? Vamos ver aqui cadê... Eu tenho que aprender onde é a garagem aqui também, mano. Acho que é só bater no carrinho. Vamos ver. Ah, aqui tá mostrando. Aqui também tem os novos eventos. Certo. Continue. E beleza, mano. Eu quero ver aonde é a garagem, galera. Onde será que é a garagem? Ah, aqui embaixo. Até escrito aqui embaixo, mano. Garage. Beleza. Vamos bater aqui na garagem. Ou será que a gente tem que terminar o tutorial? Acho que a gente tem que terminar o tutorial aqui ainda, né, mano. Deixa eu ver. Beleza, meu irmão. Acho que a gente tem que terminar o tutorial. Aqui tem muita coisa que tá ensinando aqui também, né, mano. Como eu tô level 2, né, mano. Sou iniciante. Ah, velho. A gente tem que acabar o tutorial pra gente entrar na garagem, mano. Mas tá certo, mano. Então, vamos jogar aqui, então. Mais uma corridinha. Vamos nessa. E vamos lá, meu mano. Aqui tem mais coisa. Acho que é de passe também. Certo. Eu quero ver a garagem. Aí, consegui, galera. Vamos ver cadê a garagem. Vamos ver cadê a nossa combizinha, mano. Tem que aprender também como é que faz pra comprar os carros aí. Ainda, hein, meu mano. Vamos ver cadê a nossa Kombi. Ou a gente tem que juntar o tanto de carta pra comprar a Kombi, mano. Isso que eu não sei como é que funciona, mano. Mas com o tempo eu vou aprendendo e também vou ensinando vocês aqui. Com o passar do tempo eu ensino vocês aqui também no canal. Aqui a gente tem várias opções também de modos. Com vários modos de jogo. A gente também tem o modo aí free play. Onde você pode estar jogando aí tranquilamente. Eu acho que sem precisar tá obedecendo a regra do jogo. Eu acho que é isso, mano. Vamos dar uma conferida. Deixa eu ver. O Rui que ainda tem muito tutorial também pra fazer, né, mano. Beleza. Vamos ver. Aí, vamos estar jogando. Eu vou estar mostrando vocês certinhos aqui como é que funciona o jogo. Mas é isso aí, mano. O nome do jogo é Hot Wheels ID. Você pode jogar tanto no seu mulador BlueState quanto no seu celular. Tá certo? Vamos ver aqui. Vamos ver. Vai, galera. Eu vou estar ensinando vocês aí como é que faz pra vocês estarem entrando aí nas corridas, mano. Você vai estar vindo aqui em City, mano. Vai estar vindo aqui em Team Class Coupe, né, mano. Vai vir aqui. Vai vir aí. Nós estamos no modo aqui. Eu vou vir aqui no Challenge A7. Vem aqui. Vai em Race pra começar a corrida. Clica aqui nesse carrinho aqui. Faz o pregate se você quiser pra melhorar seu carro. E põe aqui em Race, mano. E aí a corrida já vai estar iniciando. Lê aqui também o que você está pedindo aqui. Põe aqui em Frame. Põe aqui em Race. E aí a corrida vai estar se iniciando, mano. E vamos nessa, mano. Vou trazer várias gameplays pra vocês, mano. Tá aí, mano. O jogo totalmente gratuito pra vocês. Pra celular e PC, mano. É o mesmo jogo que eu tô jogando pelo celular, né. Que eu não sei se é o emulador de celular. E vamos lá, meu mano. Mais uma pista. Lembrando que é muito que as pistas estão se repetindo, né, mano. Cada hora é uma pista nova. Porque também ela não chega a ser tão grande, né, mano. Acho que ela é grande. Mas eu não acho que ela é tão grande a gente não, mano. Mas as pistas estão muito top mesmo. Você não é pra que serve isso aqui? É, por enquanto, acho que é só ir pro lado e pro outro mesmo, hein, galerinha. Acho que não tem muito segredo, não, velho. É só ir pro lado e pro outro. Mas vamos lá. Acho que essa pista aqui eu acho que repetiu. Mas parece que ela tá um pouquinho maior, mano. Eu acho que não tem segredo. É só você tá fazendo isso mesmo. E vamos nessa, meu mano. Eu quero ver como é que faz pros carros ficarem mais rápidos, né, mano. Depende de nada que a gente tá melhorando eles mesmo, né, mano. Ó, evita, mano. Calma. E evita ficar batendo, né, meu mano. O carro acelera sozinho. É se você tá virando ele. Mas o mais legal é você tá evitando bater, né, mano. Porque se você bater, você acaba perdendo a corrida, mano. Tá muito da hora a vida desse jogo. Mano, fala aí, garinha. Tá feira, não tá, mano. E aí, mano. Conseguimos ganhar em mais uma corrida, né, meu mano. E é isso, mano. Muito top mesmo, mano. Viewing. Top demais. Tem muito carro bacana. Olha o carro do hambúrguer que também tem lá no Hot Wheels novo que lançou. Tá aí o carro também pra vocês, mano. Top demais. Tá, muito brabo isso, galera. O nome do jogo é Hot Wheels IB, mano. Hot Wheels IB, mano. Tá muito bem feito. E é isso. Aqui a gente consegue estar melhorando o nosso carro, certo. Beleza. A gente já pode dar um Nect. E vamos aí pra próxima corrida, mano. O jogo tá da hora demais, né. Bate aqui no carrinho. Lembra. Bate aqui no carro. Põe em Race. E aí a corrida já começa novamente, mano. Então, vamos lá, mano. Qualquer coisa se você não souber, também dá uma pesquisadinha. Porque o jogo também é muito famoso. Porque também é da Play Store, né, mano. Então não deixa de ser famoso, mano. Vamos lá na próxima corrida. Vamos nessa. Esse aqui é o carro inicial do jogo, né. Também vou querer ser o nível, né, mano. Esse aqui é o carro inicial. E também tá muito da hora esse carro aqui, mano. E vamos nessa. Beleza, Bate. Ó, caraca, tem gente que gosta de paraquedas ali na pista, mano. Bora, 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 bora. É, tá aí mais uma pista nova que eu não cheguei a jogar ainda. Pista da hora demais. E vamos lá, meu mano. Mas eu não lembro dessa pista aqui, não. Não sei se eu já cheguei, mas acho que não. Essa gente vai ficar maior, mano. Caraca, mano. Bora, 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 bora. Acelerando, acelerando. Você quer ficar clicando na tela com ele mais rápido, galera? Eu acho que tem que clicar, hein. Ah, galera, a gente clicar na tela com ele vai um pouquinho mais rápido, mano. Vamos ver. É, mas parece que ele vai um pouquinho mais rápido, mano. Não entendi muito bem, não. Mas é isso, mano. É só você ficar evitando bater, mano. Vai, 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 vai. E é isso, galerinha. Vamos nessa. Vai, 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 vai. Mas se a gente clicar na tela, acho que vai mais rápido, mano. Eu acho, mano. Opa, chegamos aqui de novo. E vamos lá, galera. O jogo tá top pra caramba. Acho que é que eu perdi, hein. Será que eu perdi? Vamos ver. É, galera. Acho que essa aqui, acho que eu acabei dando uma vaciladinha. Eu perdi ou ganhei? Não, ganhei ainda, mano. Ô, louco, mano. Beleza. Tem muito carro, tem muita opção, tem muito evento. O jogo tem passe, mano. E é isso, mano. O jogo tá aí. Funcionalmente pra vocês, mano. Muito da hora o jogo. E bora pra mais um aí. Vamos ver. Ó, vamos aqui dar um next, ó. Parece que a gente ganhou um carro novo. Pelo menos eu acho que é isso. Vamos dar um next, um klein, né. Se você quiser um jogo um pouquinho mais parecido com o português, tenta colocar a linguagem em espanhol, mano. Mas eu prefiro o inglês que, tipo, a maioria dos jogos que eu costumo jogar sempre tá em inglês mesmo. Então, aí vai lá, acaba nem trocando. Ó, tá aí o nosso primeiro carro, né, mano. Legal. E se você tem algum carro aí da coleção Hot Wheels ID, né, mano. Você consegue tá escaneando. E eu acho que consegue tá desbloqueando ele no jogo. Pelo menos eu acho que tem essa função também. Mas aí você tem que ter a câmera, né. E é só pro celular, né, mano. Ou pra algum notebook, né. Se você tem câmera no notebook, eu acho que câmera. Eu acho que não funciona nem emulador, não, mano. Mas vamos ver se a gente consegue tá comprando algum carro novo, mano. Já tô level 4, mano. Coisa que até eu me surpreendi, mano. Imagina se você jogar pelo menos umas duas horinhas aí. Mano, você já tá pelo menos um level... Tipo, um level 10 aí, né, mano. Vamos ver. E é isso, né, meu mano. Aqui a gente tinha nossos IDzinhos. Não sei pra que que serve isso. ID. Aqui a gente consegue tá comprando com dinheiro da vida real. Parece que o jogo já tá também... Parece que o jogo também já tá adaptado aí por reais também, mano. Vamos ver. Acho que já tá adaptado ali por reais. Não vou clicar porque não vou comprar, né, mano. Mas é isso, galera. É isso, mano. O jogo tá aí. Acho que aqui, acho que com esse ID, acho que a gente consegue comprar carro, mano. Acho que a gente tem que comprar, tipo, várias vezes com as cartas pra tá conseguindo desbloquear o carro. Eu acho que é isso. Deixa eu bater aí e vamos ver. Ó, comprei a carta, mas eu acho que o carro não vem, mano. Acho que a gente tem que comprar várias vezes o carro ali até desbloquear, mano. Eu acho que é isso, mano. Ó, aqui é a vez de comprar um Ford Mustang, mas tem que aprender ainda como é que funciona, galera. É pra você ver. Aí aparece pra comprar de novo, mano. Vamos ver. Acho que tem que comprar até as cartas, tipo, até juntar todas as cartas. E aí sim você consegue estar desbloqueando o carro, mano. Vamos ver. Ó, compramos aqui mais algumas cartas. Vamos dar o Nect. Vamos na lojinha lá de novo. E agora eu preciso de mais 2 mil, mano. Acho que ainda que dá 15 aqui. 15 barra 15. Aí eu consigo que tá comprando o carro, mano. Acho que é isso mesmo. Pelo menos eu acho que é assim que funciona também pra deixar o jogo um pouco mais difícil, né, mano. Eu acho que é isso mesmo. Vamos lá pra mais uma corridinha, galera. Vamos lá pra mais uma corridinha. E aí, isso, galera. Hot Wheels. E D, meu mano. Tem até o Tesla, né, mano. Todos os carros são oficiais, né, mano. Marcas oficiais. Ó, o Tesla aí. Vamos lá, lá. Track Finish. Vamos nessa. Ó, a parede igual pra igual, hein, mano. O cara tem o mesmo carro que eu. Esse jogo eu acho que não é totalmente offline, não tem o modo online. Mas, tipo, é isso, mano. Eu acho que nem o novo que lançou eu acho que tem o modo online. Black Bear S5 de PC. Mas tá aí o jogo aí. No finalzinho do vídeo eu vou estar mostrando pra vocês como é a instalação. Comparação do jogo. É isso, mano. Vamos lá. E vamos lá aqui. Eita, mano. Passei na boca do barão. Opa, mano. O fato que pega aí no carro de paraquedas, mano. Mano, o jogo é muito divertido. Você tá passando tempo aí. Legal, mano. E no finalzinho do vídeo, se você tá aqui, né, mano. Se quiser avançar no final do vídeo, eu mostro pra vocês que a instalação, meu, mano. Só avançar aí daquela coisa ali. Só nem me deixar um likezão, mano. Porque demorou demais pra não dar certo. Nem me deixar um likezão. Se inscreve no canal aí, mano. Demorou pra achar um jogo perfeito pra PC do celular, né, mano. Que não adianta trazer um jogo bom pro PC. E o que não vai rodar no celular, eu vou trazer um jogo bom pro celular que não vai pegar no PC, né. Isso aqui é sacanagem. Então, por isso que demorou vontade de um jogo perfeito. O celular, tanto o PC. Tá rodando lisamente, mano. E é isso, mano. Agora eu vou estar mostrando pra vocês também a comparação do jogo lá na Steam e também lá na Play Store, mano. O jogo tá de graça na Play Store, mano. Eu vou estar mostrando pra vocês a instalação, ó. Então, pra você que tá fazendo a instalação, você vai estar vindo aqui na sua Play Store, mano. Então, assim que você escreve, ó. Hot, assim, põe em H-O-T-W-H-2-E, calma aí. 2-E-L-S. E põe ID na frente. Hot Wheels ID. E vai ser esse primeiro jogo. Se não aparecer, ó. Tá aqui o jogo, ó. Hot Wheels ID. Tá aqui as fotinhas. Temos aqui as críticas, né, meu mano. A gente tá subindo aqui. Aí você vai estar botando em instalar e tá jogando, ó. Hot Wheels ID. Com essa fotinha aqui, ó. Essa é a foto do jogo. Hot Wheels ID. Se você não conseguiu baixar pela Play Store e seu telefone não roda, você vai estar vindo aqui no seu pesquisador, no seu Chrome, o seu Google, tanto faz. Aí você vai estar vindo aqui e vai estar precisando do mesmo jeito pro Hot Wheels ID, mano. Vem aqui, ó. Deixa eu só sair aqui. Pesquisa pro Hot. Vou estar deixando o link do site aqui que eu acho melhor pra vocês estarem baixando se o telefone não for compatível, mano. Deixa eu ver aqui. Hot Wheels ID. E pesquisa Hot Wheels ID e põe na frente a PK. Tá, mano. E vamos ver. Hot Wheels ID e a PK. Tá aqui na Optidone. Vou estar deixando o link desse site aqui pra vocês estarem fazendo o download. Deixa eu pôr aqui na versão mais recente. Ok. Estou deixando esse link aqui pra vocês na descrição. Se o seu telefone não for compatível, você baixa por aqui. Tá certo, mano. Mas se ocorrer bugs aí, se deixa no comentário que eu tento resolver pra vocês, mano. E agora vamos ver como é que tá o jogo lá na Steam, né, mano. O novo jogo que lançou. Totalmente graças. Esse jogo aqui pro celular. Totalmente graças pro celular e PC, né. Pra vocês estarem jogando no emulador de graça. E o da Steam aqui tá pago. Vamos ver como é que tá o preço lá do novo jogo que lançou, mano. A gente pode jogar de graça, né. E vamos ver como é que tá o preço do novo jogo. E aqui na versão de computador, como vocês podem ver, né, mano. Que é o novo jogo que lançou, que é o Hot Wheels 1D Shine. Não é o que a gente tá jogando. O nosso que a gente tá jogando é o Hot Wheels ID. E 1D Shine tá aí por comprar o Hot Wheels. Tá R$109. A edição aqui, a edição de conselhador. Pra quem coleciona, né, mano. Tá R$154. E pra quem quer comprar a última versão, né. Ultimate versão. Tá quase R$200, né, mano. E tá aí o jogo. O jogo também tem os gráficos daorinha. Mas o que eu realmente achei. É que, tipo, ele muda. A gente sabe que é diferente, né, mano. O jogo é bacana. Mas, mano. Os gráficos também tá muito daora. Mas aquele que eu trouxe pra vocês. É a solução, mano. Que você quiser jogar de graça no celular e no PC, meu mano. E é isso, galerinha. Tamo junto. Muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Até a próxima. E fui, mano. Deixa o likezão e compartilha pro seu amigo jogar também. E valeu. Ainda bem. Até um outro dia.